É de beautiful tonight Aí eu tô perdendo ranked Ah não, é abaixo que tava Não perde ranked, eu era outro Aí eu não tô jogando mais Aí tu tava cagando pra isso Ei, não perde ranked não se o cara não jogar Ah o Felipe, o Felipe tá aqui Tá aqui também, o Strat Ai meu Deus, que merda que eu fiz aqui Que pariu Foi mal, ele tá ali perto da cara Ah cara, eu tava, oh mano Foi mal, o Strat Fiz merda agora Só faz merda Tá porra aí, tá caramba Oh, dá pra geral sair daqui e distribuir, por favor O cara tá sabendo jogar uma bomba, um flash Olha a chinela, olha o cachoeira Olha a chinela, olha o cachoeira Olha a chinela, olha a chinela Tá bom, não é barato, não é barato Aqui foi Vem atrás ali Vini Porra, planta Vini, planta Vini Calma viado Calma nada, planta Bombear, bombear os três Carregando Aí aparece o cara aqui, eu não posso matar Não tô chutando nada Nossa, meio tudo Black Varana, Varana, tem um Varana Varana, Varana Boa, pegou Varana Caralho Tem um janela, janela, janela O que? 57 e 46 Boa, boa Moleque Ah Imbaque, Imbaque, Imbaque 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 Ah, não tem mais ninguém testa não Vai, vai Tem atirado 57 Bundo, ah pra... Tu tava falando um pouquinho Não Tava falando com um moleque que tava vivo, cara O que? Tá PS, viado Não, mas os cara que tava vivo não tava testa não O que é, gente? Já ouvi nessa praga, aqui ó É, GTGIS 960 OC Caraca, mano Overclock É boa? É Ué Pode fazer overclock não Não, pode fazer overclock não Já é overclockado de fábrica Vem ela Overclock Overclock Tá porra Planta, planta, vinha E a caixa dela vem... É tipo um Tegren Tudo Como é que é? Pô Pô Olha esse urso aí Olha esse urso Boa farmer Eu sou doente É É, não sei É O 8 run levou o carregador Tira a cara, Vini Tira a cara, mano É, vai obedecer o destroyed TV É lógico Ae, boa, Vini A vantagem é nossa Boa, Vini Boa pra cara e mata ele Isso aí Que spray, viado Tá bom, brincadeira É, spray é a ideia Que bom Foi o spray Foi o spray Eu não soltei o dedo Foi o spray, viado Tá ligado Foi o spray, viado Ah, foi o spray, viado Spray, borrado Ia ter um spray irado E matasse Caralho, quem tocou o teste errado até isso? Foi tu, né, viado Caralho, que pequeno Caralho, que pequeno Ok Ó, tem um cara aqui Na casinha B Casinha B E um lá no fundo A Oi, não é mesmo Ela deve rodar, né O BF4 Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Joga muito esse pedrinho Caralho, tem que juntar muito Pra comprar isso Tá porra, Felipe Tá 1.200, cara Tá Que? Ah, porra Calma aí Mas é onde? Na Miranda Tá, portão, portão, portão Vai, Felipe Vai, Felipe Nice Vai, Felipe Vai, Felipe Que? Porra, tão entendendo Nossa Booty Mas o que? O Black tá falando com garrota, cara Que? Vamos, vem Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vou dar uma bala aqui, ó Pelo guarda aqui Ok Mas essa foca de vida é muito, cara Isso deve Voando com o peste Vai, 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 vai Ah, cara Você tá VOLCO Pelliii Ai, carai Corre Bombear, bombear, bombear Eu vou pegar dois Cheguei, né? Ah, cara Bomb, 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 bomb Ô Vini Ô Vini Nossa senhora Vini, vai olhando pro fuduá Ah, o Black tá o ele Meu Deus Vai B, 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 B Vai Vini, vai Vini, B, B Botei, botei Bora, vai, Black Tem um no A, tem um no A Presta atenção Ih, Vini, cego Eu vi depois 95 desse aí 95 desse Não sabemos Moleque tá A, tá A Tá no Bomb ou onde? Tá fuduá, ele vai ruxar Vou tomar uma bala só E Tá fuduá, mano Tá fuduá porra nenhuma Não tá B Viu, porra? É B É B, Black É B mesmo Tava em parra É B, Black É B, Black É B, Black Calma aí, mano Calma aí, mano Caralho, sou o que? Mudo, pra não falar Boa Caralho, tu viu meu spray lá ou isso aí? Foda-se, moleque Porra É B, é B, é B, é B, é B É B, é B, é B, é B É B, é B, é B, é B Sai daqui, vai dar um rolê pro outro lado Tem ali, tá ali Ah, viado, 90, 90, 90 Ah, vai, 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 vai Dava pra levar os três que tava vindo ali, travaram tudo em um só Eu não tô chitando nada não, cara Tô com pano na cara Tá com o que na cara? Tô com pano, cara, ele tá com cachumba Acaba essa bosta logo Acaba essa bosta logo É, velho Que time ruim, puta que pariu Nossa, gente Que giro, irmão Eu aumentei Ae, moleque, ouro três Foda-se Valeu, moleque Valeu, moleque Não, pera aí Tchau 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 Tchau